Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no vídeo Pra você não perder nenhum vídeo Já inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todo mundo, tá bom? E assista até o final, assista até o final esse livro, tá bom? E também que nós vamos aprender palavrinhas novas aqui dentro desse livro E eu vou falar em japonês e eu vou falar em português Então o vídeo vai começar em 3, 2, 1 Então, vamo lá É, hayaku shinasai, vai logo Kishisama se liga Hayaku shinasai, vai logo O hayoじゃない wa yo, hayaku kigaete Não é bom dia Não é bom dia Vai logo, se estroca Hayaku kau arate Vai logo e lava o rosto Hayaku gohan tabe chayinasai Vai logo, come a comida rápido A mãe tá falando Asomde naide, hayaku shite chowdai Não, mas vai ficar brincando Não, mas vai ficar brincando Por favor, faz Vai logo, vai logo Vai logo, vai logo Porque ela tá falando jozu rojo Hayaku sh nuai to, hoikug勝 chau..decho se eu não for logo, você vai demorar pra ir no.... na creche... na creche Se você demora para ir para a sua creche, como que fica? A mamãe demora para ir para o trabalho. Se eu demoro, como que fica? Tem pessoas que acontecem isso também. O chefe vai brigar com ela. Nossa, é verdade. Olha a cara de bravo dele. O que fica mais tarde, o trabalho vai desligar e não vai voltar. Como que ela demorou tanto? Tem tanto trabalho para fazer que ela não consegue ir embora. Você viu o que acontece, né? Se eu não consigo ir embora, se eu não consigo ir embora, se eu demoro, a creche, eu fico demorando que eu não consigo pegar meu filho. Se eu não consigo ir embora, se eu ficar demorando para pegar meu filho na creche, as professoras não conseguem ir embora. É verdade. Tem que ficar cuidando até a mãe voltar. A professora da criança aqui, a professora dele, não vai conseguir ver o que ela quer ver. O que que é? Ela queria ver um filme, tipo, ela queria ver um filme, e ela não conseguiu. Ela já tinha combinado com ela, que ia ver junto o filme, mas ele ficou bravo, porque ela demorou. A professora não é tadinha dela, né? Tadinha da professora, né? Tadinha da professora. Por isso que é para fazer logo, entendeu? Agora ele aprendeu, né? Isso quer dizer o quê? Se uma pessoa atrasa, atrasa todo mundo? É. Uhum. Se essa criança atrasa, o que que acontece nessa página aqui, ó? Ó, a professora atrasa, a mãe atrasa, porque o filho, o filho, ele ficou tanto demorando, que o chefe dela brigou com ela, aí depois ela tinha que fazer muito trabalho que ela conseguiu ir embora. Aí ela foi lá e demorou, aí ainda a professora aqui não conseguiu ir embora, perdeu o filme que ela queria assistir. Aí esse homem ficou bravo, aí por isso que o menininho aprendeu. E pronto. Esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Foi muito legal, já coloca nos comentários aí se você gostou, qual página você gostou, qual página você achou meio estranho, tá bom? É... Hayakushinasai é vai logo, tá bom? Ó, na sua casa aí, quem demora, melhor você ir logo, se assim vai atrasar todo mundo, tá bom? Então, beijo no coração, tchau!